E aí meus queridos e minhas queridas, tudo aí com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um suco um pouco diferente, tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e deixa o seu like! Então, vem comigo no detalhe! E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um suco de jabuticaba É isso mesmo, suco de jabuticaba, quem imaginou, né? Então você vai colocar 700 gramas de jabuticaba e 300 ml de água Feito isso, a gente vai ligar o fogo e ferver por uns 10 minutos Mas você tem que lembrar também que você deve amassar as jabuticabas Pra ela que ela só tenha aquela partezinha branca, pra dar o sabor de jabuticaba que a gente conhece Aí uma dica legal é você também amassar com as costas da colher de pau Ficou assim, a gente desliga o fogo E a gente vai coar Uma dica legal pra gente fazer o suco é usar um hortelã E limão E um litro e meio de água A gente vai exprimir um limão Colocar a nossa hortelã O açúcar também fica aí a sua preferência e critério E o nosso líquido saboroso de jabuticaba Coloca um gelinho pra dar aquela refrescada E bate tudo E agora é só colocar no copo e se deliciar Não tem necessidade de coar de novo, tá bom? Beijo pra todo mundo React Muito bom Faça aí na sua casa E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal Também segue a gente lá no Instagram Arroba Cozinha da Zueira E fora isso, vem comigo E aí E aí E aí